EXCEPTIONA, BUYA! Espera ai, vamos fazer aqui ó Vamos fazer, esse aqui o Hans vai saber O MOBUGA FEI DE TAL 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 Você sabe o que que é isso? Bate no sorriso, bate no sorriso velho Você nunca assistiu o desenho do Jack Chan não? Pouco velho Você é vergonha da professora Eu assisti pouco Cala a boca Eu não quero mais te vergonha Eu não quero mais te vergonha Uma vale de pesca talvez Vale varisto, beleza Big? Olá, muito boa noite Eu sou o máximo Eu sou o máximo Eu sou o máximo Eu sou o máximo É É 300 contra 300 Toma aqui Radão Tô na casa do lado aqui, tá marcando Já tá de BCS Tô vendo Oi, capa deitou O menino tá bom O menino tá bom O menino tá bom Se é moitinho Se é moitinho eu sou Se é moitinho eu sou Essa partida eu vou ganhar Tchau Aqui eu fico aberto Não vai não mano Hoje não queridinho Aqui não queridinha Tocasso do Lebrão Não Que susto Eu vi o maluco engatinhando Eu falei como ele levantou Tem outro aqui mano Tem outro daí? Não, não, não O cara só tá me engatinhando Eu que tô meio que emocionei aqui mesmo Nossa senhora doido O cara tá de M14 velho, meu Deus O cara tá de M14 velho, meu Deus Deita aí um Fica atrás Fica atrás Fica atrás Fica atrás Fica atrás Fica atrás O filho da Peguei dois gelo Opa que sorrisos O que vai vir não Passando, passando é lá Capa dele Peguei Colega dele, colega dele Peguei ele! Peguei outro! Nossa senhora doido! Vou tentar te ajudar depois. Mano, eu vou pro mobile, velho. Eu vou pro mobile, sério. Mobile Champions. Oito, sete, três! Um tapa na palhaça! Mamãe me acuda! Mamãe querida! É do mal. Velho! Ouvi isso aí! Eu achei o vídeo! Eu achei o vídeo! Gente, olha que b**** isso daqui, ao mesmo tempo que é b**** é muito bom, velho. Olha gente, como que italianos jogam CS. Isso é muito bom, velho. Marcello! O que é isso? O que você está fazendo? Estou segurando a pistola! Mamma mia, Marcello! Não é assim que você segura uma pistola! Não é assim que você segura uma pistola! Não! Isso é como você segura uma pistola! Alberto! Vem ver o Marcello! Olha o Alberto! Isso é muito bom, velho! Na moral, mano! Mamma mia! Velho, isso é muito bom! Na moral, italiano segura uma pistola assim! Isso é muito bom, velho! É igual o vendedor de goiaba, né? Tipo, pô, lá nas quebradas eu moro, tinha um vendedor de goiaba, né? Isso é muito bom, mano! Nas quebradas eu moro, mano, tem um ponto de ônibus, um vendedor de goiaba, né? E aí, um dia eu tinha uns 50 ali, eu tava morrendo de fome, eu fiquei pensando, caraca, velho, será que eu pego um ônibus, ou será que eu compro uma goiaba, né? Aquela parada, né? DJ Henrique de Ferraz comprou uma moto! Exatamente! Pra pegar várias delas! Não, é... Pra pegar várias delas! Dan 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 DJ Henrique de Ferraz comprou uma moto! Apectrazela! Henrique de Ferraz comprou uma moto! Apectrazela! Se puder eu to com uma AK aqui, cansada. Porra! É a planta justa. Cadê o cara do X-Treno aqui? Cadê a Boca 3 que tava com a AK, velho? Eu quis até umas brana aqui. Ah, o sorriso latrão, Jep. Eles são mais pecador do que eu. Porque Deus permitiu que eu roubasse eles, porque eles são pecador, né velho? O que você acha? Ah, mano, todo mundo voa, menos eu. Voa, 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 voa pra muleta. Voa, 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 voa pra muleta. Quem me olha me inveja. Mas no fundo se deleita. Todo mundo voa, menos eu. Vou tocar uma música pra você no menor violino do mundo. Eu, hein? Tomou 600 no Kanga. Eu pensei que ia ter mais emoção, pô. Já tava esperando aqui o... Ô... 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 aside... P& Sou ladrão... Aaaaaaah O que eu tô gelo? Se tá conseguindo quanto? Aaaaaah Boa, boa, boa joga demais Aaaaaah Essa é a jogada do pezinho Pô, eu nem tento Hahahaha Mano do céu velho Que isso? Informação As formigas podem carregar até 20 vezes o seu próprio peso Nem todas as formigas do mundo são iguais Mas elas possuem uma característica em comum Todas são menores que um navio Eu tô X amigos Obrigado pela fogueira, pessoa do link que eu não consigo ler Auseu, nossa, peraí, lauseu, pauseu, sei lá Olá, meus amigos do YouTube Sempre tive uma dúvida quanto ao seu nome É doutor Áusio? É doutor Drauzio? E lendo rapidinho Vamos esclarecer essa dúvida, Carlos Felipe Meu nome é Dr. Áusio Meu Deus Muito obrigado O Irapuru, Caipora Ai, os quatro odinhos aqui, mano Um esquadro todinho Dei de frente com um esquadro todinho, mano O sorriso sentou na cabeça Não, mas olha Ele tava mais perto, menos poderoso Mas o poderoso é um bom atário, velho Falou que ele ia deixar você morrer em você Eu tava aqui, ó